O micro-ônibus escolar lotado de crianças bateu contra um outro veículo na tarde de hoje. A pancada foi tão forte que a passageira do carro ficou presa às ferragens. O vídeo feito do alto registra o tamanho do estrago nos veículos alguns instantes após o acidente. A batida foi forte. Pelo menos 20 crianças estavam no micro-ônibus que faz serviço de transporte para uma escola de Arapongas. O seu Roberto presenciou a batida e conta que os alunos ficaram em desespero. O molecada começou a gritar, aí eu vim perto do carro, estava saindo fumaça e pensei que ia pegar fogo. O Vectra estava aqui na rua Canário quando teria desrespeitado o sinal do pare. O micro-ônibus vinha na rua das Pombas, na preferencial, quando acabou atingindo a lateral do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos às vítimas. A porta do Vectra precisou ser cortada para que a passageira de 35 anos pudesse ser retirada. Na abordagem a gente percebeu que existiam as fraturas expostas, existia também a questão do TCE, que ela já estava inconsciente, já não respondia. Os parabrisas do ônibus e do carro saíram inteiros, mostrando a força da batida. O trecho que tem trânsito intenso é conhecido por ser palco de vários acidentes. Nossa, o que eu vi de acidente aqui já? Moto, carro, tudo porque fura. Mas é muito acidente já aqui nessa esquina. A passageira do carro foi levada para o hospital no norte do Paraná. Ela segue internada em estado grave. A filha dela, que estava no banco de trás, teve ferimentos leves. As crianças, os motoristas do carro e do micro-ônibus, eles não se feriram.